Eres a primeira a sorrir Eres a primeira a lá estar E não desistir A primeira a ver-se na regra De que quem ama tem de o fazer por igual Somos tréguas em tempos de guerra Somos um do outro pro que quer e vier Somos aposta que ganha em qualquer mal que quer E que se mete a colher Somos marido e mulher Somos um pro outro aquilo que queres para nós E não deixamos de nos ser Mesmo quando somos E é assim que se quer Somos marido e mulher Eres a primeira a ralhar E a não aturar Sempre que te tiro do sério Dona do mistério Saber como tudo se faz Somos tréguas em tempos de paz Eres a primeira a sonhar Primeira a fazer-se à sorte Trocas-me as voltas ao do caso e acorde Pedes o mundo enquanto a mim te dás Somos manhas em tempos de paz Somos um do outro pro que quer e vier Somos aposta que ganha em qualquer mal que quer E que se mete a colher Somos marido e mulher Somos um pro outro que cremos para nós E não deixamos de nos ser Mesmo quando somos E é assim que se quer Somos marido e mulher Somos marido e mulher Somos marido e mulher E as guerras com paz E as guerras com paz E as guerras com paz Somos marido e mulher 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 Somos marido e mulher